Olá, meu nome é Daniela Alves, eu faço parte da Central de Autorizações Metros Saúde. Você sabe o que é ROL? O que é DUT? Hoje eu vou explicar para vocês o que esses termos significam. A ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar que regula todos os planos de saúde. Ela criou uma lista chamada de ROL, que contém números, exames, procedimentos e cirurgias, que todos os planos são obrigados a cobrir. Dentro deste ROL, existem exames simples de autorização automática, por exemplo, exames de sangue e de imagem. Porém, existem também exames mais complexos, como o exame cintilografia do miocárdio, que possui uma diretriz de utilização, o chamado DUT, normas e regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde. Para esses exames com DUT, a ANS exige, por lei dos planos de saúde, que haja uma análise prévia. Portanto, caso seja solicitado a você algum exame que não seja assim tão comum, antes de agendá-lo, entre em contato com a Central de Relacionamento Metros.